Fala pessoal, Danilo gravando mais um vídeo, trago atualizações pessoal sobre o caso Facebook e agora Facebook barra Quai, o Quai pelo menos tem uma comunidade, tem uma central de ajuda, o pessoal responde até rápido, embora eu vou mostrar aqui para vocês, não é nada fácil também resolver um problema com a central. Pessoal, eu não sei o que acontece com essas empresas americanas, sul-coreanas, chinesas, canadenses, ou melhor, até sei o que acontece, a mídia, a grande mídia acaba divulgando o nosso país como um país de pessoas corruptas, ladrões, desonestos, então é isso que infelizmente essa politicagem nojenta acaba transparecendo de nosso país. É como se em nosso país não existisse pessoas honestas, trabalhadoras, que tenham a ética moral com boa índole, que estude, que seja certa, e você acaba sendo incluído aí nesse bolo massivo e tratado como se você fosse uma pessoa desonesta. E é isso que está acontecendo aqui comigo no Quai e é por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então aproveitando, eu já deixo para vocês disponível aí o link do suporte deles, eu vou colocar aqui abaixo também nesse vídeo, porque se você tiver qualquer problema, não é só para recuperar a conta, tá? É qualquer problema que você tenha com o Quai de pagamento, não recebeu o pagamento, está se sentindo lesado porque está achando que seu vídeo não está sendo entregue como deveria, acha que sua conta foi hackeada, questões de segurança no geral você pode tratar aqui abrindo um protocolo. Como vocês podem ver, o protocolo que foi aberto é esse protocolo aqui, que é o 14488222. Ele foi criado na data de ontem, às 8h21. A última atualização foi uma atualização minha, às 10h51. São 11h05, eu estou aguardando eles responderem. Eles acabam respondendo bem rápido, até porque nesse meu caso foi escalado duas patentes aí dentro do Quai, que foi o Quai Business e o Quai Média, talvez pelo meu número de inscritos, talvez o seu caso, dependendo da quantidade de seguidores, não seja escalado para os dois, ou se você tiver mais seguidor do que eu, seja escalado até para outros setores, no plural, para resolver mais rápido. Eu não acredito que uma conta com um milhão de seguidor seja tratada nesses dois setores. Minha conta tem 5 mil seguidores, ok? Mas uma conta de 100 inscritos provavelmente não vai vir para esses setores, tudo bem? Eu dei só uma pausa rápida, pessoal, para mostrar para vocês a quantidade de coisa que eu já enviei. Tudo isso para mostrar a minha ídole, para mostrar que realmente sou eu, para mostrar que realmente eu estou tendo um problema com o Facebook que está acarretando o meu acesso à conta, para mostrar que não é nenhum falsário e nenhum hack. Mas mesmo assim, parece que isso não foi o suficiente, porque depois eu vou mostrar para vocês tudo direitinho, que eu já fiz ali um PDF meio que é editado, cobrindo alguns dados. Eu estou usando até o bloco de notas para cobrir, eu mando informações aqui que eu não quero que seja revelado. Mas eu mandei dois prints de tela, esses dois primeiros arquivos são prints de tela do meu problema ao tentar acessar a conta. Mandei a cópia do meu RG. Aí, por algum motivo aqui, repeti o print de tela com o erro e o RG de novo. Eu acho que é conforme você vai fazendo réplica, os anexos também vão sendo replicados. Mandei o bloqueio do Facebook, mandei o print da conta do Facebook desativada e mandei outros anexos, como cartão CPF. Deixa eu só dar mais uma pauta aqui. Está aqui, pessoal. Cartão CPF, título de eleitor frente, verso, resiste nascimento, reservista, selfie minha com documento. Mandei cópia da carteira de trabalho, da parte que tem a foto e da parte que tem os dados. Justamente para fazer o cruzamento de informações e ver que o número de documentos do CPF e do RG é o mesmo. Então, assim, só por questão documental já teria como coar e falar, não, essa pessoa é essa pessoa. Até porque não tem como um hacker se apropriar de tantos documentos assim. Até teria um estereonatário. Até conseguiria falsificar alguns documentos. Mas todos os documentos, eu acho complicado em pouco tempo. Porque assim que acontecer o problema, eu já relatei. Com tão pouco tempo, eu consegui tanto documento assim, enfim. Mas já teria como fazer o cruzamento de dados e já teria como falar, não, realmente, essa pessoa é essa pessoa. O caso dela é simples. Ela está pedindo apenas uma alteração do número de celular cadastrado e a liberação do acesso, vamos liberar. Mas não é o que tem acontecido. E esse horário para gravar aqui, pessoal, como vocês sabem, é perturbador. É um inferno. Mas, enfim. Aqui está os textos, pessoal, que eu mandei lá para eles. Então, eu coloquei tudo detalhado, tem uma conta grande. Aí, aqui, eu quis simplificar o número. Depois, mais à frente, eu fui exato com o número, que é justamente para provar também. Olha, sou eu. Eu sei o número exato dos seguidores. Aí, coloquei que queria vincular o novo telefone. Coloquei o número do novo telefone aqui. Conto toda a história. Conto que sofri um ataque de hacker no meu Facebook. Até errei a data aqui. Não era 15 do 13. Até porque não existe 15 do 13, né? Existe 15 do 12. E meu Facebook foi bloqueado. Mas, em seguida, dá para entender que o que eu quis falar aqui foi 12, né? Foi na correria de digitar. Ó, já mando alguns prints com o meu RG. E acha caminhão passar aí, né? Em seguida, mando de novo. Aí, receba aqui, pessoal, o primeiro e-mail, né? Receba o primeiro e-mail do Quai. Como vocês podem ver, uma Bíblia sagrada, né? Informando aqui um monte de coisa. Aí, eu fui, repliquei. E aqui é que começa o problema, pessoal. É exatamente aqui que começa o problema. Olha o que eles começam a me pedir como requisito para recuperar a conta, pessoal. Primeiro, número de celular que o usuário deseja alterar. Beleza. Número de celular antigo. Já tem quase dois anos que eu cancelei a linha. A sorte que vasculhar na minha agenda, eu tenho costume, quando eu adquiro uma linha nova, como eu tenho alguns problemas psicológicos, que não vem o caso, e eu tenho dificuldade de decorar coisas assim, números, essas questões, eu noto na agenda do meu celular. A sorte é que eu tinha esse número antigo matado. Tempo de resistir conta. Eles não pedem quanto tempo você tem. Eu sei que é mais ou menos entre quatro anos e meio e cinco anos. Mas eles não estão pedindo isso. Eles estão pedindo mês e ano. Então, se eu fosse você aí, eu já anotaria aí na tua agenda o mês e o ano que você abriu tua conta no Quai. Porque se você precisar fazer alguma coisa mais severa, vão te pedir isso. Pede também um método de registro da conta. Se você registrou a conta com o Facebook, se foi com a conta Google, se foi com o e-mail, se foi com o celular, se foi com o Twitter, porque agora eles implantaram o Twitter pra você fazer o cadastro e o login. Antes não tinha Twitter. A marca do celular de resistência da conta. Pessoal, eu sou youtuber. Só no ano de 2019, eu troquei de celular quatro vezes. E eu acho que foi justamente no ano de 2019 que eu criei essa conta. 2019, ou em fevereiro de 2019, ou em fevereiro de 2020. Eu não lembro. Em 2020, eu troquei de celular seis vezes. Teve celular que eu fiquei um mês, que foi um J6 da Samsung, que era um celular terrível. Um S10 Plus da Samsung, eu fiquei dois meses com o celular. Então, youtuber, infelizmente, tá trocando o celular o tempo todo pra testar, pra escrever uma resenha analítica, crítica, escrita, ou trazer vídeo aqui pra vocês, falando do aparelho. Então, lembrar qual foi a marca de celular que eu tava usando nessa época pra registrar uma conta do Kawhi, não sei se um Xiaomi 5 Plus, não sei se um Motorola, não lembro, não lembro mesmo. Não sei se um Asus, um Zenfone, sei lá, Zenfone 5 Selfie, não lembro qual foi o aparelho que eu tava utilizando. Conta de saque, né? CPF que costuma sacar em Kawhi. E endereço de e-mail se a conta foi registrada com o e-mail. Como a minha conta foi registrada com o Facebook, isso aqui a gente descarta, né? Mas qual seria a pessoa que teria, por exemplo, uma chave PIX completa aleatória? E eu, inclusive, coloquei, ó, PIX ligada ao PagBank, que é por onde eu recebo, e eu coloquei a chave PIX aleatória completa com o número do meu CPF, meu nome completo, e coloquei mais uma vez, documentos anexos pra comprovar que sou eu, pois estou encontrando burocracia até demais. Mas vocês acham que a burocracia parou por aí? Não parou. A burocracia continua, né? E eu venho aqui, ó, quando eu falei pra vocês da exatidão do número de seguidores, eu coloquei, ó, só ressaltando que a conta em questão que quero recuperar é minha conta com 5.124 seguidores, linkada ao link tal. Mandei o link de novo. Depois cobrei. Ó, falei que tinha uma meta de 10 vídeos e que ontem eu só consegui gravar 2, porque eu tenho uma meta de 10 vídeos diário. Coloquei interrogação porque ninguém me respondeu. Hoje, 10h52, uma pessoa me respondeu, né? Então, perguntando de novo a marca do aparelho, pedindo pra eu tentar outras marcas, pedindo pra eu confirmar outro número de telefone que tava ali em casa, dessa linha aí, eu achava que era 1, mas quando eu esqueci era o outro, porque eu também troquei de celular duas vezes, porque eu fui hackeado, e eu tive que ligar na cara e pedir pra alterar o número. Na verdade, não foi nenhuma troca de chip. Eu fui hackeado, né? E tinha gente de vários países me ligando, inclusive da Rússia, da Ucrânia. E eu liguei na operadora e falei, olha, tem como trocar meu número? Tem como. Só que eu não me liguei que o número tava atrelado às minhas contas, que eu já tinha atualizado. Era pra eu ter me atentado a isso e ter excluído o número, né? E ter adicionado uma conta de e-mail, alguma outra coisa, que ficaria fácil depois de apenas adicionar o novo número. E eu simplesmente agito no impulso e troquei. É mais uma dica que fica aí pra vocês. Se vocês vão trocar o número ou trocar o chip, antes, delete esse número na da conta, atrele algum outro número provisório do teu marido, do teu filho, do teu primo, papagaio, seja lá do que for, até você ter o número novo pra você mudar. Porque isso também pode dar problema. Aí eu mandei aqui, ó, o telefone antigo está correto, referente ao ano, acho que foi 2019, não lembro, e realmente eu não lembro. Aí coloquei que são YouTube, que já mandei todos os meus documentos pra comprovar, o que mais preciso, né? Aí falei pra eles, ó, posso ingressar com a ação também, né? Já que eles não estão querendo o bem, eu também posso ingressar com a ação, né? E provar que eu sou eu na frente do advogado dele e do juiz, né? Igual eu entrei com a ação ontem contra o Facebook, né? Entrei ontem, tô esperando só o fórum, a terceira vara do Tribunal de Pequenas e Causas aqui de Campina Grande, protocolar a ação. Quando protocolar a ação, eu vou trazer o número da ação pra vocês irem acompanhando aí junto comigo. Tem como acompanhar. A informação torna-se pública, né? Pra vocês verem aí se eu vou ter sucesso ou não na liberação da conta aí do Facebook. Mas eu processei o Facebook ontem, tá? Só uma atualização aí pra vocês, eu não sei se eu falei no início do vídeo, mas tô falando aqui de novo, né? E citei algumas marcas que eu tive nesses anos, porque eu não sei qual a marca. Ela colocou, desculpa o inconveniente, verifique novamente se as informações estão correntas. Aí eu fui e vi o número, aí confirmei o número. Aí coloquei, ó, coloquei aqui embaixo em algum lugar. Aqui, ó. Tempo de conta. Fevereiro de 2019. Já havia tentado informar, mas não sei. Se tivesse bola de cristal, talvez tivesse notado, né? Porque realmente só tendo bola de cristal pra você voltar no passado e saber quando que exatamente você criou a conta. Só falta eles pedirem um dia. Não tem como, pessoal. Não tem como. Então também não tem como você não ser grosso. Não tem como você não ser grosso passando por esse tipo de situação. Passando por uma pessoa desonesta e tendo que provar o tempo todo que você é você e que a única coisa que você quer é alterar o número de celular e voltar a ter acesso à sua conta com a I. É uma coisa tão óbvia, tão simples. E como vocês podem ver, gente, já tá rendendo aqui nove páginas de PDF, de burocracia. Tudo nesse país é burocrático. E fica aqui a minha indignação também com o Quai, né? Embora responda rápido, embora tenha uma central, pelo menos, diferente do Facebook. Mas fica a minha indignação. Não tô feliz também. Inclusive, ontem já reativei minha conta do TikTok, da concorrência e já corri pra lá pra fazer meus vídeos lá. Porque eu não posso ficar perdendo tempo. Entendeu? Se o Quai não quer recuperar minha conta, então a gente parte pra concorrência. Passa a produzir conteúdo pra concorrência. O que não pode é ficar sem ganhar dinheiro, né? E qual pessoa também que teria acesso ao login? Eu entrei com minha conta, dando ele via a pino, minha foto. Tudo certinho. Então tá faltando também uma questão de empatia, de boa vontade e de bom senso da equipe Quai Brasil. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo que já ficou bem grande. Vou dar aquela acelerada, aquela edição aí marota pra vocês. Eu sei que vocês não gostam do vídeo logo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!